Mantive Tomás num lugar onde não poderia alcançá-lo, não num altar, mas distante como do outro lado de uma piscina tão grande, tão funda, que eu não poderia atravessar a nado. Até o dia em que o salva-vidas lançou uma corda comprida o bastante para que pudesse me puxar pra si, devagar. Bem-vindos ao Vê de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre Sismógrafo, do Leonardo Piana. Esse livro aqui foi publicado pela Edições Macondo e foi vencedor do prêmio Cidade de Belo Horizonte e também contou com o apoio do Rumos Itaú Cultural para sua publicação. Esse aqui é o livro de estreia do Leonardo e eu acabei conhecendo ele de uma forma um pouco diferente. Eu fui convidada pela organização da FLIC, a Festa Literal e Cultural de Itu, para mediar uma mesa lá. E nessa mesa estava o Léo, a mesa falava de memória, quem tem o direito de escrever a memória. Então pessoas negras, LGBTs e mulheres, como que nós podemos fazer parte dessa construção coletiva. E o livro do Léo foi o primeiro que chegou aqui em casa para eu poder ler dessa mesa e foi muito interessante porque primeiro o livro ele vem com esse envelopezinho e com essa mensagem que aparece mais pra frente na história, né? Mas que já faz a gente entender como a questão das imagens, da memória opera, principalmente nessas gerações de hoje em dia, né? Eu acho que mesmo eu que na minha infância, lá na primeira infância, não tinha tanto contato com a tecnologia, ainda assim, com esses avanços, a gente tem uma grande importância das imagens na nossa vida, né? E eu acho que é isso que o Léo vai fazer aqui. A princípio, o Sismógrafo parece um livro que a gente já ouviu falar muitas vezes porque a sinopse dele não traz nenhum grande arrobo. Então é a história de um garoto que mora em Andradas, Minas Gerais, e ele decide então sair da cidade depois de uma certa idade e a gente tem um momento em que ele retorna. E esse retorno acontece no momento em que ele está mais estável, mais maduro e mais tranquilo com relação à sua homossexualidade do que ele estava no começo, né? Da sua vida, que a gente também acompanha. A gente tem essas duas linhas temporais aqui. Então a gente tem esse garoto chamado Eduardo, que a princípio ele é um protagonista dos mais ordinários, assim, no sentido de que é um garoto comum, nem popular, nem aquele nerd que é zoado na escola. Ele está ali, ele vê a vida dele, ele tem seus amigos, ele tem um pouco de medo dos caras que jogam os esportes ali, que são os popularzões, mas nada muito fora do comum, nada muito atípico. Mas ele acaba então nessas fugas dele para uma piscina de um clube que tem ali na cidade, conhecendo o Tomás. E do que é que ele foge? Ele tem uma família que tem uma construção muito complicada, né? Ele vive com a mãe, a mãe tem alguns relacionamentos, ele não se dá muito bem com as pessoas com quem a mãe se relaciona, a mãe bebe muito, então às vezes ele encontra ela na rua, já meio embriagada e tem situações constrangedoras. Então ele evita ficar em casa. Eu acho que não é a exceção, eu acho que principalmente nessa fase de adolescentes e pré-adolescentes, a gente sempre encontra algo que nos faz querer nos distanciar de casa. tanto algo na nossa família que a gente não goste, ou tanto algo nosso que a gente não sente que é bem-vindo dentro de casa. E aqui no caso do Eduardo, é uma mistura dos dois, né? Ele nunca coloca em pauta o contar ou não contar para os pais da relação dele. É quase que intrínseco nele que aquilo ali não pode existir naquele lugar. Então ele leva a vida dele normalmente de uma forma secundária, de uma forma escondida. Ele vai se relacionando com o Tomás, ele vai descobrindo a sua sexualidade, sempre em espaços muito privilegiados, então a gente vê essa questão da classe também, que o Tomás tem uma grana a mais, então os pais viajam, a casa fica livre. Ele tem esses espaços. Até que acontece o fatídico momento da foto. Esse não é um livro que tem um clímax, um grande acontecimento, grandes revelações, mas talvez esse momento da foto seja um ponto de virada da narrativa, porque eles estão no banheiro, no vestiário, né? E acontece ali deles estarem fazendo sexo oral no outro, né? No caso, o Eduardo fazendo no Tomás, e um dos garotos estava ainda dentro do vestiário, tira uma foto. O rosto que está exposto é, então, o do Eduardo, o do Tomás aparece mais o corpo ali, e aí é aquela coisa subjetiva, as pessoas não perceberiam quem é necessariamente. Existe um debate entre eles inicial, assim, de tipo, os dois querendo saber o que fazer, mas não se comunicando direito. Lembrando que, assim, essa narrativa acontece antes de termos celulares e tudo mais, então, as comunicações se davam pessoalmente. E quando você tem essa vida que ela opera num submundo, num plano B, as escondidas, muitas vezes a comunicação não consegue funcionar nesses momentos, né? Então, existem uns desencontros entre Eduardo e Tomás nesse momento. E aí, anos depois, quando ele retorna a Andradas, ele recebe um bilhete dizendo eu ainda tenho a foto. Então, a foto não tinha sido apagada como havia aparecido anos antes. E aí, a memória opera aqui de uma forma muito interessante, né? Porque o Eduardo, ele está voltando para essa cidade, e ele está conseguindo enxergar com olhos maduros algumas coisas que ele não entendia antes. Então, ele consegue ver limitações e potências que ele não conseguia enxergar mais novo. Ao mesmo tempo, ele também sempre foi a figura mais forte dessa relação. Ainda que ele pensasse que fosse o Tomás, pela sua popularidade, pela sua força física, é ele quem consegue segurar toda a barra no final das contas. E ele demora a se dar conta disso. É muito interessante também porque o Eduardo tem uma amiga que é uma descendente de asiáticos, que tem várias limitações ali por causa da cultura, mas ela vai, sai com ele, enche a cara, pega uns caras, e tem momentos em que ele também reflete sobre os momentos em que ele esteve em falta com essa amiga dele. E é muito bonito, porque eu acho que se todos nós olharmos para o passado e pensarmos nas nossas amizades, a gente pensar nos momentos críticos que os nossos amigos tiveram, é muito difícil a gente chegar à conclusão de que a gente fez tudo o que a gente pode, ou o que a gente podia, porque a gente não tinha a consciência e a maturidade que a gente tem hoje, né? E a gente só consegue ver as coisas dessa perspectiva porque a gente está no espaço privilegiado do futuro com relação ao acontecido. E é isso que ele faz. Então, ele desperta nessas várias memórias e todo esse caminho dele é muito bonito, é muito lírico, é muito gostoso de acompanhar. Então, eu acho que o Leonardo, ele aproveitou muito bem uma narrativa que já foi amplamente usada para aproveitar e poder mostrar a própria escrita. poder mostrar, ok, isso aqui já foi feito, mas como é que o Leonardo faz isso, né? E ele nos entrega frases muito bonitas, muito lindas. Ele faz essa alusão com a piscina, né? Que é um dos lugares em que o encontro é constante com o Tomás, então é uma figura muito importante. E ao mesmo tempo que essa piscina é um espaço de encontro, essa piscina também é uma arquitetura da distância. Então, conforme os sentimentos vão se modificando, ele vê a piscina como algo que está entre eles ou algo no qual eles conseguem mergulhar. E essas metáforas, é claro, são muito mais bem feitas pelo Leonardo do que por mim aqui, mas ele vai utilizando esse espaço arquitetônico da piscina para demonstrar isso. E eu acho isso muito interessante porque, de certa forma, o espaço geográfico da cidade do interior também é algo muito explorado, né? Então, ele traz para o microcosmo da relação deles um novo espaço a ser explorado, por forma dessas metáforas. E é muito interessante também porque esse livro, ele não vai refletir só sobre as questões LGBTs. porque eu sinto isso que muitas vezes quando a gente lê um livro, principalmente quando os protagonistas são gays ou homens bissexuais, que a gente fala da questão hétero, homo, cis, trans até, mas a gente pouco fala da masculinidade. E eu gosto muito das reflexões que o Eduardo vai trazendo nos seus pensamentos sobre a masculinidade. Então, quando ele retorna, ele pede para um vizinho mostrar esse clube, para ele o clube está em reforma. E ele consegue entrar lá no clube para dar uma olhadinha por dentro, como que está. Ele quer reviver essas memórias. E ele tem uma reflexão, olhando para o cara que está ali mostrando para ele espaço. É assim. Há algo de Pedro em Samuel. Percebo agora no vestiário e se olho outra vez, vejo algo de Fabinho, de meu pai enrolado na toalha depois do banho. Algo de Tomás, talvez. De mim é certo que há. E talvez haja algo de nós em todos os homens. Essa armadilha que eu conheço se por conhecê-la posso escolher se caio, se me finjo de presa fácil, que sempre fui, se preservo essa cadeia alimentar. O animal era eu e ele também. Eles, os cavalos de um sonho, pássaros soltos, meu pai, éramos todos animais. E aqui não só ele está falando da masculinidade que permeia todos esses homens, mas também esse falso jogo que existe da heterossexualidade com relação a alguns. Pelo menos essa é a leitura que eu faço quando ele diz escolho se eu sou essa presa fácil que caia, né? Então esse cara está todo machão ali, mas se o Eduardo fizer o movimento certo, o movimento de presa, aparece o movimento do predador. Então ele relaciona o tempo todo esse jogo de masculinidades que existe numa sexualidade masculina aqui aos animais, ao mundo animal. E eu acho isso muito interessante também. E é interessante que ainda que seja uma metáfora sobre o mundo animal, ele faz isso de uma perspectiva muito delicada. Nesse texto eu acho que fica evidente isso. E eu acho que é muito difícil falar desse tipo de livro, porque ele é um livro que a gente muito mais sente e muito mais se atenta a alguns detalhes do que pode se apegar a grandes fatos dentro do plot. Mas eu queria muito recomendar esse livro pra vocês e inclusive na perspectiva, apesar de eu não gostar muito de fazer isso de comparação, eu acho que pessoas que leram Heartstopper podem gostar muito de Sismógrafo. E por que eu digo isso? O Heartstopper tem essa perspectiva de ser uma narrativa que nos permite sonhar com um futuro melhor, com uma possibilidade melhor, com um mundo para os LGBTs mais seguro e tudo mais. Aqui em Sismógrafo, essa segurança não existe. mas eu acho que o narrador, o Eduardo, ele tem uma potência de ser um homem comum e ainda assim, tão corajoso diante de tudo que acontece, tão verdadeiro, que eu acho que é capaz de inspirar esse mesmo sentimento de potência no futuro, sabe? Então, eu adoraria ver pessoas que leram as duas obras comentando comigo aqui embaixo depois, se faz sentido pra vocês. Mas foi um sentimento que eu tive enquanto eu lia e vai ser um dos livros assim que eu vou guardar no meu coração porque realmente é belíssimamente escrito. Eu já indiquei pra um monte de gente. Espero que vocês também leiam por minha indicação. Fora que essa capa belíssima. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu post, que vai aparecer aqui na tela. Também dei uma chance pro outro videozinho que eu vou separar aqui pra vocês. Beijo grande pra quem ficou até o final. não se esqueçam de deixar o seu like aqui pra ajudar a divulgar o vídeo na plataforma e um beijo ainda maior pra todo mundo que me ajuda no Catarse. Se você quiser ver o seu nomezinho aqui na lista que aparece no final, é só me apoiar lá a partir de R$8,00 mensais em catarse.me barra B de Barbary. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.